Bom dia! Vamos fazer yoga hoje? Domingo é o dia que eu acordo e faço a minha yoga. E eu acabo abrindo a porta para as pessoas e falando, vem fazer comigo. É como se eu falasse assim, vem tomar um café na minha casa. Então, abro as minhas portas e convido vocês para entrar, colocar aí um tapete no chão. Pode ser o tapete da sua casa, pode ser uma toalha de praia, pode ser o carpete, pode ser o que vocês tiverem, para dar um pouco mais de estabilidade. Alguns pontos só que eu quero ressaltar é que... Bom dia, Valéria! É que como eu estou fazendo a yoga aqui e vocês estão fazendo a yoga aí e eu não enxergo vocês, eu queria que vocês fossem sábios com o seu corpo. Então, vão até onde o seu corpo permitir. A yoga não existe um destino final ou uma pose de revista que você quer alcançar. Existe o processo que você está passando para chegar até ali. Bom dia, Moema! E o que você está sentindo e passando ao chegar nesse processo? Aonde você tem que chegar. Então, eu queria convidar vocês a pegarem seus tapetes e peguem almofadas ou travesseiros que sejam altos, caso você precise. Então, eu estou usando hoje três almofadas do sofá. Então, se você não é tão flexível, pega mais ou menos isso aqui de altura, tá bom? Então, travesseiro, pode ser... Se quiser incluir manta nisso ou almofada de sofá. Então, fica à vontade, mas pega algo alto, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre... Eu já usei em mim o óleo de cipreste. O óleo de cipreste é um óleo que ajuda na circulação do corpo. Então, é muito bom para, por exemplo, pernas inchadas com retenção de líquido. Mas, na realidade, eu estou falando do óleo de cipreste não necessariamente para a parte física, né? Porque a parte física ajuda na parte circulatória, na parte de retenção, de fazer a circulação no nosso corpo, tá? Mas o óleo de cipreste também ajuda na circulação da nossa vida. E nessa questão do controle. O tema hoje da aula é preocupação. E eu achei que cabia muito bem o óleo de cipreste com o tema da aula, que é preocupação, né? Porque a nossa preocupação... Vamos pensar, você tem preocupações? Quem não tem, né? Miriam Marques Nelinha Renata, tudo bem? Então, quem não tem preocupação, né, gente? A gente tem preocupações. Mas, então eu queria que vocês fossem para o seu tapete. E... Eu já passei o óleo de cipreste, é que eu esqueci lá em cima. Mas eu já passei ele, passei no peito, fiz uma inalação profunda. Já pensei com ele na manhã, porque ele faz essa questão de fazer com que a vida siga. Que eu me desprenda. Que eu não tenha apego ao controle. E a preocupação é mais ou menos isso, né? É a nossa... É o nosso apego a coisas que já passaram ou coisas que estão por vir. É o nosso controle. Tem que estar naquela expectativa que a gente tem. Então, é a parte do passado, né? Também o controle daquilo que aconteceu, que talvez aconteceu fora do que você esperava. E o futuro. Você sabe que foi feita uma pesquisa? Uma pesquisa bem... com bastante pesquisa. Com bastante estudo, né? Que falava assim, que 30% das pessoas alegaram que elas se preocupavam com algo do passado. Então, é alguma coisa que já passou, que você não tem mais o que fazer. E a pessoa continuava preocupada. Vocês são assim? Tipo, ai, caí... Eu falei aquilo... Eu já tive isso. Tipo assim, ai, eu falei aquilo naquela hora e eu acho que a pessoa tá chateada. Quer dizer, passou, não tem mais nada pra eu fazer. 30% das pessoas se preocupam com isso, em primeiro lugar. A segunda maior preocupação é com algo que nem vai acontecer. Oi, Adriana. 40%, então 30% é coisa do passado. 40% é coisa que talvez nem vai acontecer. Por exemplo, ai, eu assisti um filme que, sei lá, pegou fogo na casa. E ai, eu fico preocupada com o fogo na floresta amazônica. Entendeu? Então, assim, são coisas que talvez nem vão acontecer. Mas eu fico comendo, me remoendo aqui com uma coisa que talvez não vai acontecer. 10%, a terceira maior preocupação é com entes queridos, família, amigos, pessoas queridas ao nosso redor. Com a situação deles, mas que eles sabem o que estão fazendo. Eles estão com a rédea ali curta. Eles estão conseguindo fazer a vida acontecer. Então, quer dizer, não tá sob meu controle, não importa porque ele tá fazendo acontecer. Ai, meu filho tá na faculdade. Tá, mas ele tá na faculdade, ele tá estudando, ele tá se prevenindo, ele tá vivendo. Então, olha só. 80%, né? 30 mais 40 mais 10. 80% coisas que não tem o que fazer. E ai, 10% das pessoas se preocupam com a saúde. Questões da saúde. Que também, você faz sua parte, mas não tem muito o que fazer. É a questão da natureza. Sei lá, como você quer dar nome a isso. É Deus, é natureza, é seu corpo. Ou seja, 90% das maiores preocupações são coisas que você não tem com o que se preocupar. Mas é o que tá na nossa cabeça, né gente? Então, eu queria convidar vocês hoje a sentarem no seu tapete, fecharem seus olhos e respirarem. Respira bem fundo, bem gostoso e solta pela boca. Mais uma vez. Respira bem fundo. Solta pela boca. Volta a tua respiração normal, de olhos fechados. Queria que você percebesse ao seu redor o que que tá te preocupando. É um sapato ali que você pode escorregar. Tira ele. Tem um cachorro deitado com você no tapete. Crie espaço. Essa blusa tá te incomodando. Tira a blusa. Você tá sentada de forma confortável. Senta confortável. São as coisas aqui ao seu redor que você pode controlar. E que você pode liberar pra você conseguir fazer uma prática boa. Queria convidar vocês também a olharem pra dentro de si. Percebam sua respiração agora. O ar entrando pela narina. Enchendo teu peito de ar, teu pulmão de ar. E na expiração. O que que esse ar? Aonde ele tá indo? É quente, é frio. Seu coração enche, infla. Seu peito estica. É confortável. Agora eu quero que vocês observem a sua cabeça. O que você tá pensando. Todos nós temos nossas preocupações. E hoje eu queria criar com vocês um relacionamento diferente com a nossa preocupação. A gente não vai ter, deixar de ter preocupações. As preocupações existem. Mas talvez a gente vai criar um relacionamento diferente com esse nosso amigo preocupação. Nossa amiga. Então a gente vai tentar criar um relacionamento amistoso com nossa amiga preocupação. No momento talvez ela possa vir na sua cabeça. E você vai ter compaixão com ela. Você vai ter bondade com ela. Você vai trabalhar com ela. Preocupação não é você. A gente vai reconhecer a preocupação. A gente vai reconhecer a preocupação. A gente vai considerar que ela está ali. E a gente vai falar as coisas com a preocupação. Calma. Agora não. Vamos tentar resolver. Você não é importante. Eu não te controlo. Para a gente aliviar nosso coração. Então agora eu quero que vocês abrem, inspirem e abram as mãos lá em cima. Estica bem o corpo. Fala bom dia corpo. Dá uma puxada para o corpo do outro lado. Inspira, volta, o corpo para o centro. Expira. Libera o corpo para o outro lado. Inspira, volta para o centro. Abrindo o coração aí para coisas novas. Expira, as mãos para baixo até o centro. Agora cruza eles na tua frente. Cruzou os braços. Dobre os cotovelos. Libera o cotovelos para chegar perto do peito. Agora olha só. Põe as mãos no ombro. Dá aquele abraço. Empurra os braços lá para frente. Como se estivesse espelindo, rejeitando os braços aqui. Não quero você. Você vai criar espaço lá no ombro, lá atrás. Lá nas suas costas. Respira e expira. Inspira. Libera os braços. Agora troca eles. Mas antes de trocar, abre o braço aqui na lateral. Abre o peito. Abre o coração. Deixa entrar energia. Deixa entrar a luz. Veja que é possível. Respira. Inspira agora. Cruza o braço. Lembra quem estava embaixo e quem estava em cima? Dobre o cotovelo. Abraça de novo. Rejeita o braço lá na frente. Abre as costas. Cria espaço. Cria espaço. Movimenta o corpo. Vamos criar espaço. Sim. Enviar um pouco de carinho, de amor nesses espaços que estão abrindo. Respira. Respira. Abre a mão aqui na frente. Abre o peito de novo. Hum. Delícia. Bom dia, domingo. Vamos trazer as mãos aqui para cima. Expira. Dá uma torção para o lado. Torção gostosa. Não é para machucar ninguém, tá, gente? Inspira. Respira. Volta com as mãos aqui em cima. Uma torção para o outro lado. Olha para a parede. Imagina a selva que está aqui comigo. Imagina que está com você aí. Respira. Respira. Cria espaço na lombar. Cria espaço na lombar. Cria espaço no seu corpo. Inspira. Volta a mão aqui em cima. Junta as duas mãos. Sente a conexão entre elas. Calor ou frio. Respira. Traz o que está na palma da palma da tua mão. Traz o Anjala Mudra, que é essa posição da mão, no seu terceiro olho, na tua testa. Esse é o lugar de intuição. É também o lugar da preocupação. que você aqui possa trazer o que está na palma da tua mão para aliviar toda essa tensão, preocupação, controle que se encontra no terceiro olho. Que se encontra na tua mente. Que a gente traga aí a representação dessa mão juntas. A esperança, fé, oração, amor para essa área. Da mesma forma, traga o Anjala Mudra para o seu coração agora. Que é também onde a gente deposita as nossas preocupações. A nossa ansiedade. A nossa angústia. E que, de novo, a gente possa trazer o que está dentro desse símbolo. Que a gente possa trazer um pouco mais de compaixão, um pouco de amor. Para aquilo que a gente, em alguns momentos, fica. E que essa compaixão seja com você mesmo. A preocupação é uma pessoa, é um ser independente. E que essa compaixão seja com você também. Então, inspira, traz a mão lá em cima de novo. Expira, abre os braços para o lado. Mais uma vez, traz as mãos no coração e inspira. Buscando aí forças desse alto. Expira, se abre para o mundo. Vamos virar com as mãos. Traz o braço para baixo. Muito bem. Agora, a gente vai colocar as mãos para trás. Confortável, bem confortável. Se o seu pulso dói, põe, então, o cotovelo no chão, tá? Mas não precisa forçar o pulso, não. É só encostar mesmo. Fica bem relaxada. Agora, eu vou levantar uma perna. Alinhando os joelhos. Tudo bem aqui? Se não tiver espaço, então, cria mais espaço aqui atrás. E aí, você vai levantar o joelho de forma mais fácil. Aponta, flexiona. Continuando. Aponta, flexiona. Abaixa o pé agora para baixar, vagazinho. Muito bem. Vamos levantar mais uma vez o pé. Agora, vira o pé para o lado. Está vendo que eu virei o pé para o lado? Eu torci. Abaixa a perna. Eu torci. Tanto a perna, o joelho. Tentei criar esse espaço com o pé para o lado. De novo, vou levantar ele virado. 5, 4, 3, 2, 1. Abaixa. Relaxa. Agora, eu vou torcer ele para dentro. Fica meio anatomicamente, fica estranho. Mas, tenta virar o pé para dentro. Traz essa perna para cima. Está torcida. 5, 4, 3, 2, 1. Para baixo, devagar. Relaxa a perna. E agora, a gente vai pintar o chão com o pé. Arrastando o pé para dentro. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra perna. Levanta a outra perna. Dá uma boa esticada, né? Se você traz a mão para baixo, mais para trás, fica mais fácil, tá bom? Flexiona. Aponta. Flexiona. Aponta. Flexiona. Aponta. Devagar. Solta a perna no chão. Relaxa a perna. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Torcendo, então, o pé para o lado. Então, você está com a perna esticada. Agora, traz ela para cima de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Abaixa a perna. Relaxa a perna. Agora, a gente vai torcer a perna para dentro. Lembra? Torceu a perna e o pé para dentro. Anatomicamente, fica estranho, né? Traz a perna para cima. 5, 4, 3, 2, 1. Abaixa. A gente vai trazer agora a perna para dentro. Pintando o chão com o pé. Muito bem. Fica meio estranho, né? Agora, eu quero que vocês sentem, façam o movimento aí com as mãos, para relaxar os pulsos. Agora, a gente vai fazer o movimento com os braços. Para o outro. Não estou forçando, é só para trabalhar juntas mesmo, tá bom? E dá um abraço. Respira. Agora, a gente vai pegar a almofada e vai colocar na sua frente. E a gente vai caminhar para frente. E vai fazer... Colocar os braços. Se você tiver flexibilidade, você vai até o final. Se você não tiver flexibilidade, você vai até onde o seu corpo permite. Pode pôr o cotovelo e apoiar a mão. O importante é que a gente relaxe nessa posição. Então, se você precisa de mais uma almofada... Eu quero que você relaxe. Apoie a sua cabeça nas mãos ou no chão. Aonde você estiver confortável. Essa posição se chama, em inglês, que é o desdobrar para frente, né? E, às vezes, é isso. A gente tem que simplesmente esperar as preocupações se desdobrarem, acontecerem na nossa vida. Para ver o desenrolar. E a gente vai ficar tenso? Não. A gente tem que realmente relaxar. Respirar. E não de uma forma que machuque a gente. Seja de uma forma que a gente consiga sobreviver, né? Feche os olhos. Respira. Se eu criar tensão nesse relacionamento, quem vai sofrer só sou eu. Por isso que é a nossa... Minha proposta da gente criar um relacionamento de amizade com a nossa preocupação. E é exatamente isso aqui, ó. Tô deixando ela se desenrolar sem eu me estressar. Estressar a minha vida, meu corpo. Me machucar. Vamos voltar para cima. Agora, eu cruzei a perna dessa forma. Agora, eu vou tentar... Eu vou cruzar de outra. Minha perna foi para frente. E eu cruzei com a outra perna para trás. E vou fazer o mesmo exercício. Para frente. Apoia. Relaxa. Não tem que machucar. Se aqui já é demais, volta. Dobre as almofadas. Hoje, a gente vai segurar algumas poses. Com a intenção, realmente, da gente aprofundar. Aprofundar nosso corpo na pose. E respirar. Então, neste caso, de novo. Respira. Feche os seus olhos. E cria aí o seu relacionamento. Não precisa cutucar e pensar em nada nesse momento. Mas se você estiver pensando em alguma coisa, fala assim, ó. Daqui a pouco a gente conversa. Eu tô fazendo yoga com a Malu agora. Levanta o corpo. Muito bem. Então, agora a gente vai pôr o joelho e as mãos no chão. Todo mundo mexendo o quadril de um lado para o outro. Achando espaço. Onde tá gostoso? Onde você percebe que o corpo falou? Ai, para aqui que é gostoso. Observa teu corpo. Vai pro outro lado. Circula pro outro lado. Respira. Vamos pro outro lado. Agora, a gente, alinhando o ombro com o pulso, quadril com o joelho. A gente vai respirar e vai colocar o bumbum lá em cima, cabeça lá em cima, arredondando a coluna para baixo. Expira. 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 Agora, encosta o ombro lá na coluna, arredondando a coluna para cima. Bumbum para dentro, queixo no peito. Expira. Arredondando a barriga para baixo. Expira. Expira mais uma vez. Ombigo na costela, na coluna. Inspira a última vez. Barriga para baixo. Expira. Arredonda a coluna para cima. Volta na posição central. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Inspira. Levanta o braço direito lá em cima no céu. Expira. Passa a mão entre o pé, entre a perna e a mão. Então, vou fazer de novo, tá? Inspira. Levanta o braço lá em cima. Expira. Olha aqui minha mão, ó. Entre a perna e o braço. E eu vou encostar o meu ombro no chão. Olha meu bumbum lá em cima ainda. Mantive o meu quadril alto. Passei a mão entre o joelho e a outra mão. Encostei a tímpora. Encosta o ombro. Relaxa o corpo. Derrete o corpo no chão. Respira. Traz a mão embaixo do ombro. Traz o seu corpo de volta para cima. Levanta a mão que estava lá embaixo. Lá em cima de novo. As mãos no chão. E agora, põe os dedos do pé no chão. E põe o quadril lá em cima. Em down dog. Pedala um pouco os pés. Dobrando os joelhos. Todo mundo na ponta do pé. Todo mundo com a sola no chão. Ponta do pé. Sola no chão. Muito bem. Pode pôr o joelho no chão. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o outro lado. Levanta a mão contrária, que ainda não foi lá para cima. Expira. Passa a mão entre o joelho e a mão. Encosta o seu ombro no chão. Encosta a tímpora no chão. Estica o braço, que está livre, para frente. E derreça o seu corpo. Derrete o corpo no chão. Relaxa. Cede a tensão. Respira. Encontra espaço no teu corpo. Respira. Quando a gente tensiona, a gente não relaxa nem a mente. Encontra na respiração uma ferramenta de relaxamento para você. Pronto. Agora, apoia a mão que está livre embaixo do ombro. Traz o corpo de volta. Traz a mão contrária, que estava cruzada lá em cima, para dar tchau para o exercício. As duas mãos no chão. E agora, a gente vai colocar o pé, os dedos do pé no chão. E levanta o quadril. Em down dog. Fica aí. Pedala os joelhos. Estica os dois joelhos. Respira dentro da posição. E agora que a gente está em down dog, caminha os pés para a mão. Passinhos de bebê. Pronto. Agora, relaxa a cabeça. Solta a cabeça. Solta a mão. Balança de um lado para o outro. Joelhos dobrados para ficar mais fácil. Relaxa a mandíbula. Relaxa os músculos dos olhos, a testa. Agora, inspira, levanta o corpo em 90 graus e olha aqui para mim. Expira. Solta o corpo lá embaixo, de novo, dobrando os joelhos. Inspira, levanta o corpo lá em cima. Põe as mãos juntas e traz o Angela Mudra para a sua testa de novo. Para você buscar e atuar o teu centro, o teu controle, trazendo amor, compaixão com você e com aquilo que você está passando. E agora para as mãos no coração. Respira fundo, relaxa os braços. Não precisa ficar tensa, relaxa os braços. Respira. Inspira, traz as mãos lá em cima de novo. Expira, traz as mãos para o seu lado. Olha só, peito aberto. Corpo todo aberto para as preocupações do futuro. As costas abertas, as costas livres para as preocupações do passado. E você existindo exatamente aqui, no meio. Entre o futuro e entre o passado. Mas é exatamente aqui que você está. Então, abra a palma das mãos. Respira, fecha os olhos. Não tem como estar para frente, não tem como estar para trás. Tem como estar exatamente aqui onde você está. Inspira, traz as mãos lá para cima de novo. Expira, traz as mãos na testa. Olhos fechados. Ande la mudra. Expira, traz as mãos no coração. Inspira, traz as mãos lá em cima de novo. Expira, solta o corpo e mergulha lá no chão. Dobrando o joelho. Inspira, olha para mim. Expira, traz as mãos lá em cima de novo. Expira, expira, expira as mãos no coração. Deixa eu fazer mais uma vez a salutação ao sol, tá bom? Então, inspira as mãos lá em cima. Expira, expira as mãos no chão. Inspira, olha para mim na câmera. Expira, expira as mãos no chão. Expira, expira as mãos no chão. Inspira, traz o corpo lá em cima. Expira, expira as mãos no coração. E aqui fica, relaxa o braço, respira. Continua respirando no seu ritmo. Agora, a gente vai fincar os pés no chão. Que vocês aterrem o pé no chão. Esse é o lugar que a gente está. Agora, aterrando o pé no chão, contrai a musculatura da perna. Contrai. Olha a estabilidade. Olha a estabilidade. Contrai o bumbum. Contrai o abdômen. Finca o pé no chão. Abre o peito, põe a mão para o lado. Abre a palma da mão. Relaxa o corpo. Queria que vocês fizessem o exercício de... Tensiona a mão. Aperta a mão. Agora, solta a mão. Aperta a mão. Solta a mão. Mais uma vez. Tensiona. E abre. É mais ou menos isso, né? A gente tenso com as preocupações. E a gente aberto para o que vem. Então, o que que sente mais gostoso, né? É gostoso eu fazer esse exercício de tensionar. Mas é tão prazeroso abrir também. Então, vocês possam lembrar. Desse relaxamento. Agora, tensiona. Aterra o pé no chão. Tensiona a lateral do corpo. O bumbum. Finca. Um pé na batata. Finca o pé na batata. Tensiona o corpo. Tensiona o bumbum. Tensiona as pernas. O abdômen. Abre as mãos. Se alguém souber algum milagre para parar de, da tela, fechar sozinha, eu quero saber. Abre as mãos para frente. Pode se dar um abraço. Pode criar asas. Asas não, mas galhos para a sua árvore. Mas cria, encontre aqui a tua estabilidade. Você pode. Se cair, levanta e faz de novo, tá bom? Aonde você quiser colocar as mãos. Solta, relaxa as pernas. Mesma coisa com a outra perna. Aterra o pé. Contrai a perna. Contrai o bumbum. Contrai o abdômen. Finca o pé na batata. Acha onde você quer colocar a sua mão. Contrai. Acha seu foco. Se cair, levanta e faz de novo. As árvores sofrem com os ventos. Que são aí as preocupações. O furacão. Os agentes externos. Ela também balança. Ela também é instável. Mas ela se aterra na raiz. Ela se aterra na sua essência. E ela sobrevive às preocupações. Ela sobrevive às situações da vida. Respira. Muito bem. Mais uma vez a gente vai inspirar. Levantar as mãos lá em cima. Expira. Põe as mãos no chão. Agora caminha para trás. E a gente vai fazer uma prancha. Só para fazer um exercício de costas. Abaixa um pouquinho mais o bumbum para ficar mais reta a sua prancha. 5, 4, 3, 2, 1. Joelho no chão. Senta no calcanhar. E pose de criança. Põe a testa no chão. Põe uma mão em cima da outra. Põe uma almofada na frente. E relaxa nessa posição. Respira o ar lá nas suas costas. Encontra espaço no seu corpo. Sente o seu corpo. Sente ele abrir. Sente ele estimular. Essa é uma pose de descanso. E quando a gente está cansada. Na sequência da yoga. A gente vem para essa pose. Então encontre aí o descanso. Que você precisa. Inspira. Inspira. E levanta o corpo para cima. Só o tronco. Ainda sentados no calcanhar. Vocês podem agora tirar os pés. Liberar os pés para frente. Estica as pernas na tua frente. Dobre. Dobre uma perna. Põe a sola do seu pé. Na parte interna da coxa. Agora você vai pegar as suas almofadas. Agora você vai pegar as suas almofadas. E vai colocar em cima. Da sua perna. Essa pose que a gente vai fazer agora. Não é para machucar. Tá? É para você relaxar. Tanto de barulho de bicho. Então agora olha só. A gente vai descansar. Então se você se sente. Você pode fazer quadrado assim. Enquadrar o quadril. E deitar de frente. Ou você pode abrir o quadril. E deitar de lado. Eu prefiro de frente. A flexibilidade no meu corpo. É melhor para de frente. Deita. Se precisar de mais uma almofada. Pega lá mais uma almofada. E relaxa. E respira. Se estiver doendo. Sai da pose. Porque não é para doer. Respira. 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 Continua na pose. Respira. Respira. Continuando. Criar espaço. Nessa pose para você. A gente vai ficar alguns. Segundinhos a mais aqui. Tá bom? Respira. 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 Volta. Corpo para cima. Tira as almofadas da sua perna. E agora a gente vai fazer com a outra perna. Então, estica a perna que você estava dobrada. Dobra que estava esticada. Traz as almofadas em cima da perna. E se apoie na almofada. Você sabe que continua aí respirando, mas vocês sabem que muito do que acontece no tapete é um reflexo da nossa vida. Então, a questão, ah, eu não quero subir no tapete, já é uma rejeição, né? Como é que está a sua vida? Você também está rejeitando ver algumas coisas na sua vida? Ou, ah, eu não, eu estou pinça, eu estou me forçando numa pose. Você se força em situações da sua vida? Ah, eu não consigo tirar a minha cabeça quando eu estou nos exercícios. Você está ansioso? Sua cabeça não para na sua vida? Então, muito do que acontece no tapete é simplesmente um reflexo de como está a sua vida. E é por isso que a gente trabalha esse relaxamento, a respiração, a meditação, para que você possa levar coisas do tapete para a sua vida. Então, todo mundo relaxado nessa pose, bem gostoso. Se ainda está difícil, dobra mais as almofadas. É para você dormir mesmo, tá? É claro que eu estou sentindo um pequeno estímulo, mas eu não estou me machucando. Respira. 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 Inspira a volta, tira as almofadas. estica as pernas, deita o teu corpo no chão, deixa a sola dos pés no chão, abre os braços em forma de T, derruba os joelhos para o lado, relaxa, se não estiver confortável, coloca uma almofada embaixo do joelho, como apoio, ou entre os joelhos, relaxa bem a musculatura, relaxa os olhos, relaxa a mandíbula, relaxa a língua, retira, relaxa, 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 relax Traz o joelho pra cima, agora a gente vai virar pro outro lado. Se quiser, ajusta um pouco o quadril e vira pro outro lado. Relaxa, fecha os olhos. Respira. 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 Traz o joelho pra cima. Abraça os joelhos no peito. Balança de um lado para o outro, massageando as costas. Põe a sola dos pés no chão, vira para o lado, o corpo inteiro, como se você fosse dormir agora. Relaxa, quando você sentir que está bem, levanta, senta de uma forma confortável, uma borboleta. Inspira as mãos lá em cima, expira, põe as mãos no coração, inspira as mãos lá em cima de novo, expira, põe as mãos no terceiro olho. Traz as mãos no coração. Que a gente possa lembrar que somos entidades diferentes e separadas da preocupação. Que a gente pode desenvolver esse relacionamento amistoso com as nossas preocupações. Que a gente possa compreender, entender que ela existe, assim como você existe. E que a gente possa também se comunicar. Olha, agora não, você não é importante, eu falo com você depois, você não está sendo bom para mim, pode ir embora. Para que a gente possa controlar o que tem no nosso coração e na nossa mente. Para que a gente possa viver melhor. Tá bom? Então, eu queria agradecer pela presença de vocês, vocês abaixem a cabeça. Em gratidão a vocês mesmos por estarem aqui hoje e por estarem aqui comigo. Namastê. Até a próxima. Eu estou sem nenhuma mensagem, então eu não sei se vocês escreveram alguma coisa, eu não consigo ler, desculpa. Obrigada por participar comigo e até domingo que vem.